Atenção, largada para o segundo palio do programa, a Gorbaixão pulou mal, mas já entrou em carreira, Olímpica em Berra, vai tomar na ponta, vai livrando 2 e 3 corpos de vantagem, Gorbaixão passou para segundo, Bom James em terceiro, Mr. Fly em quarto, dupla casual em quinto, Vantagem Camarinha em sexta, Luziv Bend em sétimo e último âmbito, passando agora para penúltimo. Eles vão da primeira para a segunda metade da reta oposta, Olímpica em Berra vai ser atacada lá por fora pelo Gorbaixão, Gorbaixão avança por fora, meio corpo da primeira para a segunda, 3 e 4, Bom James em terceiro, evoluindo por dentro, Mr. Fly em quarto, dupla casual em quinto, vão entrando pela grande curva, Gorbaixão avança por fora e botou do lado da Olímpica em Berra, cabeça a cabeça, Bom James algo empurrado é o terceiro, em quarto junto aos paus é o Mr. Fly, vão passando pela seta dos 700, por dentro Olímpica em Berra, por fora Gorbaixão contorna a curva de chegada, entram pela reta final a 600 do espelho, Olímpica em Berra tem cabeça, o jockey do Gorbaixão olhou por debaixo do braço, o Bom James se apresenta a 400 do vencedor, o Bom James avança por fora, vem tentar a primeira colocação, Olímpica em Berra vai se defendendo, mas já não se defende mais, o Bom James avança por fora, vai livrando cabeça e pescoço, Mr. Fly avança lá por dentro, vem tentar a segunda colocação, a 300 do espelho, e o Bom James vai ponteando, tem 2 e 3, avança cá por fora, a Lusiv Band com grande ação, tomou a segunda e vem pra cima do Bom James, em frente ao totalizador, a Lusiv Band arranca por fora, vem tentar a primeira colocação, e do jeito que ela vem, ela vai dominar, dominou, cabeça, pescoço, meio corpo, cruzam a faixa final, a Lusiv Band, Bom James, Mr. Fly, depois uma luta pela quarta colocação, até o último que foi o Gorbaixão, anunciamos a vitória da número 3, a Lusiv Band, na direção do aprendiz Ellen Rick.